Eu tenho mais duas apresentações em São Paulo, mas ninguém vai ver isso. A gente tem que fazer um corte pra galera ver, que ele vai fazer corte. Vou, vou. É nos cortes que realmente bomba. Deixa eu pensar no corte. Pergunta uma pergunta bem delicada e aí eu vou responder com um show. Aproveita eu e a Amy, inventa alguma coisa. Então, é verdade que você e a Amy tiveram relações sexuais? Então, essa história todo mundo fala, Amy. É uma parada. É, a galera vive vendo a gente juntos, né? Eu vivo compartilhando stories. Só lembrando que todo sábado, dez e meia da noite, tem mais duas apresentações aqui em São Paulo, o Monarque, do meu show Meus Achismos. Vou fazer também BH. Eu tenho também Paranavaí, estarei lá. Eu vou falar da coisa do sexo, hein? Essa coisa aí pegou pesado, galera. Mas antes, lembrando que... Maurício brochou. Vai ter história. Vai ter história de brochada. E lembrando, Paranavaí, últimos tem Londrina, Campo Morão e BH mês que vem. O site é www.mauríciomeireles.com sobre a coisa da Amy. Então, cara, sim, rolou. Lógico que rolou. É uma coisa que... Não ia deixar passar a oportunidade? Ela não ia deixar passar a oportunidade. Lógico, eu não queria. Mas é uma parada que... É muito difícil a pessoa não querer transar comigo, mano. É evidente. Sabe por quê, cara? É uma parada... Eu não sei, eu tenho uma coisa que a pessoa olha e ela fala, mano, eu preciso viver essa vida e transar com Maurício Meireles. E aí eu tinha acabado de sair do Prosa Guiada, que é o programa dela. Eu saí e ela me mandou uma mensagem. Falei, pelo amor de Deus. Preciso fazer um filme com você. Por favor. Falei, não faça um filme. Ela falou, faz sim. Mas eu falei, mas eu só transo se gravar pro meu OnlyFans. E tem uma cena no OnlyFans dela que sou eu transando com ela. Tem uma cena no OnlyFans? Qual que é o OnlyFans mesmo? É Amy White. Procura lá, OnlyFans.com barra Amy White. Eu tenho um pau que tá malhado. É o meu. Entendi, entendi. Você tem um pau malhado. E aí vai ter um easter egg no videoclipe, né? Versão mais 18 da nossa música. Sim. Quem prestar bastante atenção vai ver. Dá pra ver que tem um easter egg lá. Que o Maurício Meireles disse que não participou do videoclipe, mas tem esse... Mas eu participei. Com o meu egg. Por isso que é o easter egg. Entendi. Entendeu? Entendi. Isso daí, mano. Ele é malhado também? Tem que assistir. Cola pra cá no YouTube e nas redes sociais. Cola pra cá. É uma música que eu fiz que é o AMA. Eu acho que esse corte aqui, não sei se bombou tanto. Vamos falar mal de alguém? Pode ser. Fala da Luísa Sonsa junto com a Anitta, mas... Já bombou. Luísa Sonsa já não dá tanto corte. Pegou o PA, você viu? Pô, eu queria. Pegou o quê? O PA. Pegou mesmo? Estão dizendo os Instagrams de fofoca. Quem você pegou de famoso já? Quem você pegou de famoso? Fala. Não, não peguei ninguém famoso. Ah, já pegou gente famosa. Famoso, famoso, não. O que é famoso, famoso? Só subcelebridade. Caralho, o Monark é o quê pra você? Para, hein? Não, não tô falando que pegou. Acho que eu vou falar do lado da minha amiga ali, que eu peguei o namorado dela. Eu quero saber o que você entende, assim. Monark é o quê? Ele é famoso? Na verdade, a gente já fez um homenagem. Não queria falar assim pra todo mundo, mas... Lá na mesa do Flo. Agora temos um corte. Agora temos um puta corte. E aí a Mariana apareceu com um taco de beijo e falou Sai daqui, senão eu vou enfiar um taco no cu de alguém. O corte é o seguinte, ó. Fizemos homenagem lá na mesa do Flo. Carinha da Amy White, eu assim. Cara, vai clicar. Já tô... Isso daqui tá no corte ainda. Tô ensinando a fazer corte. Aí o que acontece? O cara clicou, já viu o meu show, já viu o Instagram dela, já viu a música, se entreteve e descobriu que tudo era uma grande palhaçada. Ó, se nada der certo, se nada der certo pro Maurício, ele já tem a vaga dele garantida nos cortes. Porque todo podcast que ele vai, ele sempre tem um momento que ele fala, ó, isso aqui vai render um corte. Lógico, eu queria o corte. Eu queria o corte pra render pra todo mundo. Ele vai ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro. Porra, todo mundo tá feliz. E pra terminar, compartilha esse corte e escreve a seguinte frase em cima. Vai tomar no cu que eles falaram isso. Pra galera clicar pra ver. Eu acho que se passa, você acabou de criar um corte de milhões, velho. Eu acho que é um corte de milhões. Eu acho que é um corte de milhões. Será que temos? Eu acho que temos. Temos um corte de milhões? Provavelmente, cara. Você quer apimentar mais alguma coisa? Vamos botar... Acho que é... Vamos perguntar pra quem apimenta, né? Claro. Qual palavra... Quando você faz vídeos, você põe umas palavras que assim, ah, dei pro meu priminho. Tem umas coisas meio erradas. Ah, né, não. Eu prefiro não apelar pra esse tipo de coisa. Você não apela? Ó, o máximo que eu já fiz foi, peguei minha enteada. Caralho! Eu não costumo apelar. Eu não costumo apelar, não. Não, mas peraí. Tinha um contexto no vídeo. Porra, contexto! Deixa eu explicar. Caralho! Eu não criei... Agora temos o corte. Deixa eu explicar, caralho! Tá aí a sua pimenta. Essa foi a pimenta. Agora tem um milhão, hein, agora. Porra! Eu não criei a minha enteada. Ela passou a ser minha enteada depois de adulta já, entendeu? Entendi. Então eu não tinha problema pegar ela. Ah, entendi. Entendi. Entendeu? Ela não foi criada como se fosse minha filha. O fato do pai dela comer você não tem problema. Claro que não. Entendi. Essa é a sua visão sobre a cena. Não, eu não fui pornô, poxa! Entendi. Cara, às vezes eu juro pro Deus, cara. Se eu falar de pornô, eu acho muito engraçado. Porque o pornô, ele é um lugar maravilhoso. Pra você ver como a sociedade tá maluca. Os vídeos que mais bomba... É muito engraçado, tem uns vídeos assim, comia minha irmãzinha... Ah, não. Aí eu acho... Em cima da cama. Aí você vai ver o cara é preto e a mulher é branca. Não é irmã. Não dá nem pra acreditar. É, sim. Mas o cara fez questão de botar esse título porque, caralho... É o clickbait. Até no pornô, o clickbait tá... É o clickbait no pornô, velho. Não, e o pior são os que mais dão view, são essas coisas. Porque eu, no fundo, no fundo, então... É foda. Quando tem parente envolvido... Ó, olha isso. É a coisa do proibido, né? Não sei, hein? Ou, será que é uma parada de uma galera que faz isso e a gente tá descobrindo que tem uma galera que tá doente no Brasil? Bom, primas eu sei que sempre... Ah, prima é... Prima não é problema. Não é problema. Vamos botar aqui, vai. Maurício Meirelles, você já pegou suas primas? Não, mas eu vim de um mundo árabe que primos meus já pegaram primas minhas. Mundo árabe. O árabe, ele pega... Ah, então ele pegou a prima. Não, pior que não. Desculpa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e, principalmente, gerar muita receita, pois é, hoje é a sua chance. Não, mas no mundo árabe a galera se pega. Ah, o mundo árabe é... Não, perguntar pra isso pra Iaz. Pega, pega. Pergunta pra Iaz se ela já não ficou de olho num primo. A Iaz falou que os parentes dela não deixavam os meninos chegarem perto? Nem chegarem perto, as meninas não podiam ficar perto dos meninos. Mas no mundo árabe tem uma galera... Só você vê. Você vai lá na Turquia, tem um cara que namora o primo, namorou a prima que pegou a irmã... Não a irmã, mas assim, a prima se pega. A irmã já é demais, né? A irmã não dá, a irmã não dá, a irmã não dá. A prima já se pegou pra caralho, sim. É, mas lá no mundo... Eu não peguei. Eu também não. Não. Lá é, mundo árabe é onde você pode ter várias esposas, né? Porque eu não sei por que eles iam querer uma coisa dessa, né? Por quê? Porra, uma mulher já é... Mas eu descobri, eu achava que essa coisa do... É, uma mulher já é difícil, né? Já é, é complicado. Mas eu descobri, eu achava que o cara poder ter várias mulheres que morava todo mundo na mesma casa, igual o clone lá, né? Não, é cada uma... Se você tem mais de uma mulher, cada uma tem que ter uma casa. Pode crer. Então o cara tem que ser muito rico. Ou você pteu? É. Eu já entrevistei uma árabe que falou disso, eu quero entrevistar mais, vou atrás disso. É, eu descobri isso também com a árabe que foi lá, a Marianne Chame? É. É, também já foi lá no Prosa. Não, 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 eu chamei e foi outro cara. Ah, tá. Foi um... Aliás, o corte que mais bombou lá no Prosa, virou o top primeiro, foi um que fala, vida sexual dos muçulmanos. Caralho, a galera é... Ah, faz sentido, a pessoa tá curiososa, né? Como ela tem que chamar agora... Sete esposas. O achismos é um programa de curiosidade. As pessoas acham que é um programa de... Ah, de... Profundo, não. É um programa de curiosidade, porque no fundo... Tem uma profundidade. Mas tem uma coisa do tipo, o padre se masturba, como é que é? Ele vai perguntar e você quer saber. E aí, por exemplo, pedreiro. Pô, eu adoro a do pedreiro, porque o pedreiro me explica a máfia do pedreiro, é maravilhoso. É a máfia do pedreiro. O pedreiro, ele faz a casa... Se der, o pedreiro falando, tá? Ele faz a casa, ele fala, maluco, peguei a grana, vou embora, não vou ficar aqui. Então ele vai embora, ele vai pra cidade dele, ele volta. Ele falou isso? Falou. Aí bebe, encha a cara, faz um filho. Eu falei, eu fiz um filho, vou voltar a fazer obra. Nossa, então o segredo é pagar depois, só que a obra já vai pronta? A verdade é que o cara, ele não quer ser empreiteiro. Ele falou. O cara, a ambição dele é ganhar um dinheiro. Ele sabe que ele vai ser sempre utilizado. Porque ele é pedreiro. Você pode parar pra pensar? O cara é muito inteligente, assim. Porque o cara fala, mano, vão precisar sempre de mim. Eu não preciso ficar desesperado por emprego. Eu vou embora. Sempre. Quando eu volto, tem um cimento pra quebrar. Só que eu não quero quebrar todo dia. Quero quebrar pra comprar um negócio e voltar. Mas ele termina a casa. É o que o cara falou. Oi? Mas ele termina a casa. Ele termina a casa. Ah, entendi. É que a AM tinha entendido que ele não terminava, pegava grana. Não, 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 não. É, foi que eu entendi isso. Não, não, desculpa. Porque muita gente fala assim, ah, o cara é pedreiro. O cara fala, mano, eu não quero ser mais outra coisa. Eu quero ser pedreiro. Quero viver da minha... Deve dar pra ganhar uma grana sem pedreiro, né? Estados Unidos tá pagando dinheiro pra caralho. Pode crer. Pra pedreiro brasileiro. Ah, olha lá, fica a dica. Se é um bom pedreiro aqui, vai lá pra fora. Vai lá, paga. Lá essas funções que são mais cotidianas, elas são muito mais valorizadas, né? O encanador, o pedreiro... Maluco, o pedreiro, eu acho que vai ser uma profissão que o cara vai ganhar muito mais dinheiro do que qualquer coisa cerebral lá na frente. Porque você vai precisar de alguém pra quebrar as paradas. E todo mundo tá vindo de uma geração de, não, não quebro. Verdade. Eu leio. Isso até inventaram e roubou pedreiro. É, é verdade. Puta, mas o robô pedreiro vai ser difícil, hein? Por quê? Imagina o robô pedreiro, ele fica assim... O cara tem que botar isso. Aê, chupo toda. É um robô. Os caras, mano, pô, podia ter tirado... Você vai comprar, você quer um pacote cantado de pedreiro? Tem coisa que não dá pra ter robô, né? Por enquanto. Porque no futuro o robô vai fazer tudo. Tudo? Tudo, tudo. Vamos pensar. Até comédia ele vai fazer. Não, comédia eu sei que faz. Sério? Porque ele vai entender um standard, né? Um padrão. Mas eu não vou ser muito bizarro o robô fazendo comédia. Mas o pedreiro, assim, ele não vai conseguir transar. Não sei, vai que tem um pluguinho ali, né? Não vai. Mas não dá. Estão fazendo robôs sexuais, já tá na moda pra caralho. Mas ele não vai conseguir a química dele com... Não tem química, ele é um bicho, uma coisa de lata, sei lá, de... Cara, você já não viu aqueles vídeos dos caras comendo escapamento? Então, mas por exemplo, vamos falar com a Amy White, que entende do assunto. Amy White, quando você transa, o que você busca na sua transa? Uma coisa artificial ou uma coisa orgânica? Uma orgânica, né? Artificial tem os vibradores. Mas ela usa? Usa. Usa os vibradores? Mas é melhor. O que você prefere? Um vibrador ou um ser humano? É, muitas vezes um vibrador, sinceramente. Mais do que um ser humano? Mas ganha? Assim, não... Não, se o ser humano for bom, muito bom... O melhor vibrador do mundo... Tá. E o melhor pau do mundo. Não, mas é que não é só um pau, né? O cara tem que ser um conjunto. Sim, sim. É aí que o cara ganha. Mas e se os robôs conseguirem? Tipo, imagina um cara robô, a pele perfeita, lindo pra caralho, super educado e pode ser menos educado se você quiser, só você botar o botão, entendeu? Peraí, eu tô pensando nesse cara. Esse cara é Roberto Justus. Imagina. Imagina. Não, mas eu tô pensando. Você não transaria... Se inventarem uma... Será que isso vai ser traição? Então, isso é uma boa questão. Deixa eu perguntar pra sua esposa. Você se sentiria traída se o monarque falasse assim, cara, eu já resolvi com a Samanta. A Samanta é um robô. Não, né? Ué, mas então onde tá a traição? Por que que a traição é com o ser humano? Por que que é diferente? É a alma? É a física, né? A alma. Então. E é uma coisa que não existe. Mas vai existir. Vai andar, vai falar oi, vem me chupar. Vai existir. E você tá assim, caralho, mas me chupa também. Ele, puta, mas eu vou com a Samanta. Samanta, mano, faz eu gozar em dois minutos. Você vai ter um ciúme. Você vai falar, mano, vai tomar... Ah, claro, se substituir não pode, não. Ele pode ir com a Samanta, mas tem que ter energia pra ela também, senão... Entendeu? Vai dar uma merda. Ele não pode querer esse bicho. Vai, mas vão criar. Vai, mas eu... Vai.